Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Red Bull Bragantino e Flamengo É a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, é o Mengão em busca da liderança do Brasileirão Enquanto o Red Bull Bragantino foca numa vaga na próxima Libertadores E vamos para a equipe do Flamengo, Flamengo que vem de vitória no Clássico 2x0 contra o Vasco da Gama E é o segundo colocado com 64 pontos, 2 a menos que o líder internacional Já a equipe do Red Bull Bragantino é a nona colocada com 47 pontos e também vem de vitória 2x0 contra o Atlético Goianiense Quem vai vencer essa partida? Deixe aqui nos comentários a sua opinião E o Red Bull Bragantino já saiu jogando E galera, eu peço a todos que arrebentem no like, naquela moral, naquela força aqui para o canal Muito obrigado a cada um de vocês que participam por aqui, deixando seu comentário, seu like, interagindo Tamo junto e vamos que vamos nessa reta final do Campeonato Brasileiro Aderlanda domina, toca para Ítalo Ítalo vem avançando, Claudinho aí é o artilheiro do Campeonato Brasileiro Não conseguiu escapar ali da marcação, Bruno Henrique Toca para Felipe Luiz, procura espaço a equipe do Flamengo O Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas Olha o tapa na frente, a batida para o gol, salva a Cleiton Que defesaça do goleiro do Red Bull Bragantino Conseguiu ali salvar a equipe na primeira chegada do Flamengo O Flamengo venceu o Grêmio, o Sport e a equipe do Vasco São 9 pontos aí nas últimas 3 partidas E quer encaixar uma boa sequência para ir em busca aí de mais um título do Campeonato Brasileiro Arthur, domina Espera a passagem aqui pela direita Escapou bem, Aderlanda levou linha de fundo É só caprichar no cruzamento, bola lá dentro Para fora Uma grande chance da equipe do Red Bull Bragantino Aí o cruzamento do Aderlanda Fechou ali na primeira trave Apenas tiro de meta É o Flamengo O Flamengo que infelizmente para os torcedores Acabou sendo eliminado na Copa do Brasil Eliminado nas quartas de final da Libertadores Nas oitavas da Libertadores E agora foca tudo que tem aí no Brasileirão Chega bem o Flamengo Quem sabe agora Sobrou para Filipe Luiz Jogada pela esquerda Cruzamento lá dentro Tira a zaga Agora é a resposta do Red Bull Bragantino Elinho Dominou Segurou Toca na meia Vem descendo bem Arthur recebe aqui pela direita Tem a movimentação de Ítalo Segurou Levou Tentou limpar Chega bem Gerson na cobertura Para dar aquela força É o relógio vai passando Por enquanto Zero a zero Boas chances Para a equipe do Flamengo Ainda não teve aquele grande surto Fora aquele chute Na rede pelo lado de fora Para a equipe do Red Bull Bragantino E a Rascaeta Abriu Para Filipe Luiz Tem Gabi Govidino Filipe Luiz protege Segura Melhor para o zagueirão Léo Ortiz Ele adianta para Arthur Tem Claudinho na meia Tentou o tapa Para Claudinho Encarou bem a marcação Claudinho dividiu Abriu para Arthur Pediu de volta Não conseguiu trabalhar Para ali A equipe da casa Raul Segura Dá um tapa na meia Chega Bem para ali O Isla Estava tocando para trás E é escanteio Vem Arthur Na cobrança Mandou lá dentro Fechou Claudinho E a Rascaeta Pensou para ali Não conseguiu dar sequência Essa bola chega aqui No Gabi Go Ele toca para Everton Ribeiro Olha essa descida Do Flamengo Com velocidade Everton Ribeiro Dominou Segurou Tem Gabi Go Pela meia Procura espaço Não conseguiu Dar sequência Para ali A equipe do Flamengo Helinho Domina Segura Toca na frente Claudinho toca para Arthur Essa dupla Dá dor de cabeça A seus adversários Tem que dar sequência Aqui pela meia Fácil Para o goleirão Diego Alves E sai jogando pela meia Erra Também o goleirão Do Flamengo A arbitragem Viu um toque ali Pelo círculo central Por enquanto 0x0 Lembrando aí Falando um pouco Dos jogos Da 35ª rodada As partidas Começam no sábado Dia 6 de fevereiro E a rodada Termina apenas Com o jogo Adiado do Palmeiras Mas a maioria dos jogos Vão ser na quarta-feira Dia 10 Destaque aí Para a partida Entre Internacional E Esporte Jogo lá no Beira Rio Às 19h Olha o Vassuna Saída de bola Everton Ribeiro Tenta aproveitar Chega Firme Para aqui Raul na cobertura Raul domina Toca para Edmar William Correia Arthur Dominou Segurou Tem Gerson Fechando Um tapa na meia Para a Ítalo Bruno Henrique Olha o Gerson Buscando o Gabigol O tempo vai passando Já estamos com 40 minutos É isso mesmo pessoal Está voando O jogo bom é assim mesmo Arthur segurou Tocou na meia Para a Ítalo Ítalo protege Segura Raul É Ninho Vigou por ali Essa bola vai sobrar Para Rodrigo Caio Rodrigo Caio Para Gustavo Henrique Dá um tapa na frente Em árbitra de aponta Final É isso meus amigos Final de primeiro tempo Por enquanto Red Bull Bragantino 0 Flamengo Também 0 E o Flamengo Já saiu jogando Vamos lá galera Segundo tempo Bola rolando É o Flamengo Em busca de mais um título Do brasileiro Vem trabalhando Com o Everton Ribeiro Escapou Isla pela direita Vez o cruzamento Lá dentro Dominou De Arrascaeta Ajeitou para trás Não conseguiu a sequência Bruno Henrique Escapou Felipe Luiz Cruzou lá dentro Arrascaeta Para o gol 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 No Flamengo Para abrir o placar Por aqui Foi na pressão Foi na blitz Pintou o cruzamento Da esquerda E Arrascaeta Pegou a bola E desviou No meio do caminho Antes de parar No fundo do gol Do goleirão Clayton Aí o tapa Lá dentro Se equivocou Para ali o goleirão Do Red Bull Bragantino E é De Arrascaeta O nome da fera O nome do gol E agora aqui no canal Rodrigo E em 2018 Você tem Red Bull Bragantino 0 Flamengo 1 É pessoal Que jogo Que jogo Movimentado E tenta dar Resposta na sequência A equipe do Red Bull Bragantino Felipe Luiz Está marcado Falta Falta Para a equipe Da casa O tempo vai passando Por enquanto 1 a 0 Na equipe Do Flamengo Arthur mandou Lá dentro Saiu O Diego Alves Segura Coração O Diego Alves Acabou ficando ali Pensou duas vezes Apenas tiro de meta Já cobrado Vem atacando A equipe do Red Bull Bragantino Chega o Gustavo Henrique Na cobertura Isla Tem o Ilharão Tocou para ele De Arrascaeta Recebe pelo círculo central Bruno Henrique Gabigol Tocou para o Everton Ribeiro Aí o tapa Na direita Vem descendo O Flamengo O Everton Ribeiro Tem espaço Puxou Caprichou Bateu para o gol Nas mãos No goleirão Clayton Olha Olha o perigo Quase entregou Ouro para ali Está saindo de bola A equipe da casa Arthur Toca para Raul Raul dominou Abriu para Aninho Aninho Tava para Claudinho Recebe nas costas De Isla Vem descendo bem O Red Bull Bragantino Chega a Isla E é falta Tentou evitar Para ali O cruzamento Acabou atingindo O jogador Do Red Bull Bragantino É falta Para a equipe Para a equipe Da casa Pode pintar Uma cobrança direta Cruzamento Lá dentro Corta a zaga Do Flamengo Edmar Toca para Aderlan Procura espaço Tocou Para Arthur Aí mora o perigo E a Rascaeta Está para ali Tentando o corte Divide na sequência Isla Recebeu Segurou Tocou na meia Vem descendo A equipe do Flamengo Felipe Luiz E a Rascaeta Não conseguiu a sequência Bola sobra para Arthur Dividiu Brigou Rodrigo Caio Corta do jeito que dá E é escanteio Tem muito jogo Para rolar por aqui O Flamengo Vai vencer E assume Na liderança Do Brasileirão Olha o Arthur Mandando lá dentro Dividiu Sobe ali Diego Alves E fica com ela Já vai essa ligação Erra ali na sequência Mas o Flamengo Consegue partir Para o ataque É Bertão Ribeiro Gabigol está pedindo Olha lá para ele Gabigol segurou Abriu para Bruno Henrique Bruno Henrique acelera Tenta ganhar essa bola Por ali Melhor para a cobertura E a Rascaeta Dominou Ele que já fez um Fez um dois Na categoria Para arriscar Para o gol Para fora Pegou um três dedo Ali Enjoado O jogador do Flamengo Fez um dois Com o Everton Ribeiro E aí Falta aquela canhota Lamenta Nem a Rascaeta Ele que foi O homem do gol O cara que fez O gol que por enquanto Vai dando a vitória Para o Flamengo É a dividida Aí na meia Sobrou Rodrigo Caio O Ilharão Baca na frente É Bertão Ribeiro Está com a marcação Em cima Está difícil para ele Ele procura espaço Das costas O Ilharão Abriu para Bruno Henrique Caprichou É só arriscar Para o gol Na trave Voou por ali O goleirão do Clayton A bola toca na trave Quase o segundo Gol do Flamengo Que continua em cima Everton Ribeiro Tocou para a Rascaeta Gabigol Melo lança E tentou a devolução Tira por ali O goleirão do Clayton Lança lá na frente Claudinho É uma casquinha Essa bola sobra para Gerson Vem trabalhando o Flamengo Everton Ribeiro Abriu para a Isla É só caprichar Tentou um dois Não conseguiu avançar Aqui pela direita Felipe Luiz Domina na boa É o Flamengo Amadurecer no segundo Gol Tira a zaga Do time da casa Em instantes finais Mas o jogo está aberto O Flamengo Não tem nada garantido Vai assumindo A liderança do Brasileirão Na 35ª rodada Volta apenas três jogos Isla Segurou Tocou Fez um dois Linha de fundo Cruzamento no meio Dividiu o Gabigol Que lance incrível Deu um bate Rebate por ali Quase Quase pinta O segundo gol Do Mengão Vem De Arrascaeta Na cobrança Mandou lá dentro Bruno Henrique Ajeitou do meio Dividiu o Hilarão Sopra para o goleirão Cleiton Ele tem pressa Estoura lá para frente Vai dividir por ali Bruno Henrique Gustavo Henrique Não conseguiu Olha o perigo Descendo Vem descendo O Bragantino Com o Arthur Corta Rodrigo Caio Voltando por aí O xerifão Na equipe do Flamengo Gabigol Para Bruno Henrique E arbitragem A ponta Final Final de partida E o Flamengo Vence uma decisão Vence um jogo Fundamental E é o novo líder Do Campeonato Brasileiro Pelo menos Até quarta-feira Então é isso aí galera Grande jogo Jogo que está Todo mundo de olho Nesse domingo à noite Domingão aí Depois de Mundial de Clubes Depois De toda a expectativa aí Daquela vitória do Flamengo Contra o Vasco O Flamengo assume a liderança Caso o Internacional empate O Flamengo Continua a líder Pelo maior número de vitórias O Flamengo terá aí 20 vitórias Contra 19 do Internacional Então é isso meus amigos Forte abraço a cada um de vocês Tamo junto Fique ligado Aqui no canal Rodrigo Henrique 18 Teremos aí As semifinais Do Mundial de Clubes Também Vários jogos Da 35ª rodada Por aqui Tamo junto galera Fique ligado Vem Digam aí De Arrascaeta Hum Eu acho que o toque Na zaga aí Foi providencial Talvez ia pra fora Forte abraço Tamo junto Canal Rodrigo Henrique 18 Aqui O melhor time É o seu